E oi, meus amores, começando mais um vídeo aqui pro nosso canal, graças a Deus, meus amores, mais um dia de rotina aqui, né, de dona de casa, rotina que nunca acaba, né, gente, todo dia temos coisa pra fazer em casa. Já adiantei aí o tanquinho, né, que nem você está vendo, já botei sabão, hoje eu vou estar lavando roupa, bastante roupa, não tá caindo água, mas minha caixa tá cheia, graças a Deus. Não tem pano grande hoje pra lavar, porque eu lavei essas semanas pano grande, porque tava caindo água, hoje não tá, mas vou lavar as roupas, porque tinha muito pano sujo, é a questão por causa também do inverno, ajuntou um pouquinho. Eu lavo roupa também quando tá invernando, mas também quando tá demais eu não lavo, né, então tá aí. E vamos também lavar um banheiro, tá, vou lavar um banheiro, meu banheiro, vou mostrar pra vocês como meu banheiro tá bastante sujo, banheiro lava todo dia, mas parece que passou um furacão aqui nesse banheiro que tá bastante sujo. E nós vai tá lavando esse banheiro também, tá bom, meus amores? Então, seja todos bem-vindos, fique à vontade e vamos pro vídeo. Amores, enquanto eu tô lavando banheiro aqui junto com vocês, eu vou conversar um pouquinho com vocês, com minhas seguidoras e meus seguidores que gostam de mim, que gostam dos meus conteúdos e do meu trabalho, né. Assim, gente, esses dias eu tava assim, sabe, querendo um... Ah, eu vou parar mais de postar vídeo, eu vou postar vídeo um dia sim, um dia não, então uma vez ou duas vezes na semana, porque todo dia eu posto as mesmas coisas, todo dia eu posto limpando casa, fazendo comida, lavando roupa, só que aí, gente, eu parei pra pensar. Eu mostro minha realidade, eu mostro meu dia a dia, a minha vida de todos os dias é essa, eu não trabalho em lugar nenhum, eu trabalho além de casa, cuidando do meu lar, cuidando dos meus filhos, por que não postar meus vídeos todos os dias, né, limpando minha casa, fazendo minha comida, lavando minha roupa? Às vezes eu penso que possa ser que os seguidores vão achar chato, mas se eu não postar, eu cuidando de minha casa, limpando minha casa todos os dias, que é o que eu faço, eu vou postar o quê? Que minha vida é essa, minha realidade é essa, eu vivo dentro de casa, cuidando de minha casa, cuidando dos meus filhos, eu não tenho por que querer postar outras coisas diferentes que eu não faço, né, então eu tenho que ser realista, minha realidade é essa, graças a Deus, meus amores, nunca chegou nenhum seguidor, nenhuma seguidora pra dizer, ah, você posta o vídeo, a mesma coisa, a mesma coisa, graças a Deus, isso é coisa minha mesmo, que eu tava pensando, entendeu? Mas assim, eu perguntei pra Deus, Deus, o que é que eu vou postar pro meu canal hoje? Quando menos espero, eu vou lá e me anime, vou gravar o que eu faço todo dia, limpando casa, lavando roupa, fazendo comida, né, meu dia a dia, lavando o banheiro, que não estou aí lavando esse banheiro agora, junto com vocês, então por que eu vou parar de postar meus vídeos todos os dias, porque todos os dias eu limpo casa, se é a rotina de uma dona de casa, de uma mulher que cuida do lar, de sua casa, todos os dias é essa, quantas mães de família, né, saem de sua casa pra faxinar, pra limpar a casa de outras pessoas, porque precisa trabalhar lá fora, porque tem filho em casa, tem suas despesas dentro de casa, e é a rotina de dona de casa, todo dia ela levanta cedo pra ir pra aquela casa, limpar aquela casa, né, fazer aquele almoço no trabalho dela, né, tá ganhando, mas mesmo assim, minha rotina é dona de casa, então a minha rotina é dona de casa, é dona de casa, eu faço isso todos os dias, então porque eu quero mostrar, querer pensar em outras coisas, sabendo que eu não faço outras coisas, né, gente, vocês entendem o que eu quero dizer, né, gente, então, gente, eu tava pensando, aí eu cheguei com o meu marido e falei, a partir de hoje eu vou postar todos os dias meus vídeos, lavando banheiro, limpando casa, lavando prato, fazendo comida, lavando roupa, e vai ser esse o vídeo, eu não vou mudar quem eu sou, não vou postar coisas que eu não vivo, sabendo que eu vivo isso aqui, entendeu, meus amores? Então, gente, eu parei mais de postar uns vídeos, por causa disso, pensando, todo dia eu posto a mesma coisa, ah, não vou postar vídeo não, mas se é isso que eu quero pra minha vida, meu sonho é ser um YouTube aqui, igual muitos, igual muitos são hoje, né, gente, YouTube, então se eu for parar de postar meus vídeos, porque eu posto vídeo todos os dias limpando um casa, eu não vou conseguir realizar meus sonhos de ser um YouTube, entendeu, meus amores? Então, gente, a partir de hoje eu vou postar meus vídeos todos os dias, quem não gostar, quer achar que estiver abusado, não tem problema, não tem problema, é só não assistir, né, não, gente? Quem quiser assistir, deixa seu like, se inscrever, ativar o sininho, seja bem-vindo, meu coração cabe todo mundo, meu canalzinho cabe todo mundo, até essas pessoas que não gostam de mim, que eu sei que fica pessoas aí que não gostam de mim, pessoas próximas, longe, desviatando minha vida pra ver o que é que vai dar na minha vida, quem me deseja mal, quem não quer meu bem, entendeu? Eu agradeço também, entendeu? Mas hoje, a partir de hoje, gente, vai ser assim, viu, vou mandar tudo que eu faço dentro de minha casa, entendeu? Quem gostar, deixa o like, quem não gostar também não tem problema, entendeu? Bota Deus na frente de tudo e viver nossa vida, trabalhar, porque sem trabalho a vida também é sem graça, a gente tem que agradecer a Deus de estar com vida e saúde todos os dias, pôr o pezinho no chão, tá viva, respirando, todo dia ter uma roupa pra lavar, um banheiro pra lavar, um prato pra lavar, uma comida pra fazer, uma casa pra limpar, porque ruim, gente, tem tanta gente, gente, que hoje tá em cima de uma cama, né, que não pode caminhar, às vezes, é dependendo dos outros pra fazer, que ama, que amava fazer as coisas, trabalhar, e hoje não pode, e às vezes, gente, a gente tá aqui com o pé pra caminhar, com vida e saúde, gente, e tem uma roupa pra lavar, reclama, tem uma casa pra limpar, reclama, tem uma comida pra comer, reclama, então, eu acho assim, que a gente tem que ser muito grata a Deus e agradecer a vida que a gente vive todos os dias, tem dia que é cansativo, é cansativo, mas vamos à luta, porque o bom da vida é viver, gente, viver, ser feliz, ter paz, saúde, né, primeiramente, fé em Deus, né, e viver nossa vida do jeito que Deus tá nos dando, porque reclamar demais, e hoje eu vou seguir em frente. 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 Tchau. 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 Amores, minhas roupinhas estão aqui, tudo no varal, gente, tudo lavadinha, cheirosa, maravilhosa. Está ventando bastante por aqui, gente, precisa vocês ver a ventania que está aqui. Com certeza essa roupa vai secar ligeiro, né, que não sai o sol que seca o vento também. E também, se não tomar cuidado, cair tudinho também, viu, gente. Mas está aí tudo lavadinha, graças a Deus, roupa lavada, né, livre de roupa essa semana. Mas já já tem mais suja, né, gente? Lava mais suja de novo, né? Então tá aí tudo no varal Hum, se vocês verem o cheiro que tem essas roupas, gente Precisa vocês verem Tudo cheirosinho, limpinho Graças a Deus, Deus, muito obrigado, Deus Obrigado, Senhor, por mais um dia De luta, que eu lavei minhas roupas Que eu olhava pro tempinho, queria ir não lavar E falava, Deus, me dá coragem E ele me deu Estou narrando, gente, porque tem zoada de som por aqui Meu banheiro tá aqui todo limpinho Troquei de tapete Tudo limpinho Se vocês verem o cheiro que tá Não tava precisando, gente, de uma bolha, uma lavada Aí Limpei o espelho aqui Limpei o espelho aqui Limpei essas coisas aqui Limpei o fritor Tava precisando Chãozinho limpo Tudo limpinho Tudo limpinho E a cortina que fica aqui, ó Eu tirei pra lavar Tirei pra lavar Pra lavar bem direitinho Porque aqui dentro Tem hora que eu vim pra lavar Aí eu tirei pra lavar lá fora E esse foi o vídeo, meus amores Eu espero que vocês tenham gostado Lavei minhas roupas, tudo Graças a Deus Meu banheiro limpinho Cheiroso Tudo do jeito que eu amo Do jeito que eu gosto Muito obrigada a cada um de vocês E pra você, meu amigo ou minha amiga Que assistiu aqui meu vídeo até o final Se você gostou e já não é inscrito Já te convido aqui pra se inscrever no canal E é isso, meus amores Até o próximo vídeo Se Deus quiser E nos permitir Bye, bye